Convido ao dileto ouvinte a abrir a Bíblia em Jeremias 31, verso 32. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amigo ouvinte, uma nova e superior aliança foi feita com o povo de Deus, que substituiu a antiga aliança, chamada por Paulo, entre outras coisas, de aliança transitória. Vejamos como o apóstolo Paulo compara as duas alianças, em 2 Coríntios 3. A primeira aliança ele a chama de antiga, enquanto a segunda aliança ele a denomina de nova aliança. Na antiga aliança era Moisés o mediador, segundo o relato, em 2 Coríntios 3.7. Já na nova aliança, não vou dizer segunda não, na nova aliança, o mediador é Cristo e não Maria. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Segundo os Coríntios 3, 3 a 4, Hebreus 8, verso 6, Hebreus 9, verso 15. Na primeira aliança a lei era gravada em pedras. Já na nova aliança a lei é escrita não em pedras, mas gravada no coração. Na nova aliança a lei é escrita com tinta. Na nova aliança ela é escrita com a pena do Santo Espírito de Deus. escrita no coração do homem, não em pedra. Na lei, aliás, na velha aliança a lei veio em glória. Na nova aliança em excelente glória. Na velha aliança a lei era o ministério da condenação. Já na nova aliança é o ministério da reconciliação. Por isso que o evangelho é chamado de evangelho da reconciliação ou da justificação. Na velha aliança era um jugo de servidão. Na nova aliança traz libertação. Interessante, Gaudino, que na primeira aliança a lei acabava com a morte. Na lei era olho por olho, dente por dente. A alma que pecasse era morta. Já na graça, a graça é diferente, ela vive e fica. A antiga aliança era transitória. A nova aliança é permanente. É uma aliança que ninguém pode quebrar. Deu ter o nome e o fala acerca disso. Naquele tempo, me disse o Senhor. Alisa duas tábuas de pedra, como as primeiras. E sobe a mim, a este monte, faz uma arca de madeira. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar nem os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu resplendor, do resplendor do seu rosto. Olha que essa lei era apenas transitória. Vê-se que, claramente, Paulo fala da lei dos dez mandamentos, não apenas da lei cerimonial. A antiga já afindou. Agora nós temos que examinar os mandamentos da antiga aliança à luz da nova aliança. O primeiro mandamento da lei mosaica, assim dizia, não terás outros deuses diante de mim. Este é o mandamento contra a idolatria, viu? E contra a adoração de deuses falsos. Já a nova aliança contém uma linguagem fortíssima. Ao proibir a idolatria, terminantemente, fugir da idolatria, disse Paulo. Não vos façais idólatras, como alguns deles. Portanto, meus amados irmãos, fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, verso 7 Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, verso 21 E o Senhor Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu pensamento. E o segundo mandamento diz, não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas de baixo da terra. Esse mandamento é também contra a idolatria que coloca a imagem de Deus ou objetos para adoração. O ensino do Novo Testamento acerca desse pecado é muito claro. Olha o que Jesus disse em João 4, 23 Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em Espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Adorem o Espírito e verdade. Quer abrir um parênteses aqui, ou um cocheço. Os cristãos têm de adorar com o coração e não com a formalidade. A adoração espiritual é aquela que não depende de ritos e cerimônias, nem de pompa ou de formas exteriores. É a que sai do coração para Deus em qualquer tempo e em qualquer lugar. O Pai procura tais que assim o adorem. Tem outros textos claros sobre a idolatria vil, que é condenada solenemente ao longo das Sagradas Escrituras. Infelizmente, os homens mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, de árvores, de quadrúpedes e de répteis. Não façais como idólatras alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para afogar. Portanto, meus amados irmãos, fugir da idolatria. As obras da carne são idolatria. Gálatas 5,19 Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí é mencionada as obras da carne. Prostituição, impureza, lascivia, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Filinho guardaivo dos ídolos. O terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, pois o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Quantas vezes tomamos o nome do Senhor em vão? Não é verdade, amigos ouvintes? Esse mandamento proíbe profanar o santo nome de Deus. Os cristãos têm um mandamento semelhante, que vai mais além. Quer ver? Eu, pelo céu, porque é o trono de Deus. Eu, porém, vos digo de maneira nenhuma, jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes em vossa boca. Já o quarto mandamento, pastor Ted Wilson, ele é mencionado apenas no Antigo Testamento. E é muito claro a ordem. Seis dias trabalharás e farás a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Pois em seis dias fez o Senhor o céu, e a terra, e o mar, e tudo que ele alisar. Mas o sétimo dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia sétimo. E o descansou. Esse é o único mandamento que não se encontra repetido na nova aliança. dou um carro zero para quem conseguir mostrar no Novo Testamento um mandamento sequer de Jesus ou dos apóstolos que guardemos esse dia. Esquadrinhando todo o Novo Testamento não encontramos nenhum ensino do Senhor Jesus Cristo ou dos apóstolos para santificarmos o sétimo dia mais do que os demais. todos os que ensinam que o sábado deve ser santificado, eu gostaria que eles atentassem para o primeiro mandamento com promessa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lá na lei não podia fazer obra nesse dia. Trabalhar apenas nos demais seis dias. Nem podia apanhar lenha nesse dia. Um homem achado fazendo isso era apedrejado até a morte. Número 15, 32 a 36. Não podia nem pegar lenha. Nem acender fogo em casa. Isso não é cerimonialismo não. Isso era a ordem lá no Antigo Testamento muito claro. Não podia sacrificar duas ovelhas em oferta de manjares todos os sábados. Número 28, 8, 9 e 10. A lei exigia que toda a comida fosse preparada na véspera do sábado. E esse dia era conhecido no tempo de Jesus como o dia da preparação. Assim mencionado nos Evangelhos. os judeus que guardam a letra da lei sem sequer acender luz elétrica no sábado. Até hoje os judeus fundamentalistas não acendem nem a luz elétrica no sábado porque seria acender lume. E se nós estamos vivendo sob a lei devemos obedecer os mandamentos em todos os precentos. Mas graças a Deus que não vivemos sob a lei mas sob a graça da nova aliança. E por isso não estamos obrigados a guardar mais esse dia ou qualquer outro. Em Romanos 14, 5 o apóstolo Paulo a escreve um faz diferença entre dia e noite mas outro julgue e guarde todos os dias cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor faz o que come para o Senhor come porque dá graças a Deus e o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. A doutrina dos que guardam o sábado deve ser respeitado sim esse pensamento mas não temos nenhum mandamento no Novo Testamento que nos obrigue a guardar esse dia. Por que que nós os cristãos reunimos-nos no primeiro dia da semana? Estamos sendo desobedientes à lei, não? Não, Senhor. É porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana os cristãos levantavam suas contribuições no primeiro dia da semana a igreja de Jesus foi inaugurada no dia de Pentecostes exatamente no primeiro dia da semana a igreja partiu o pão no primeiro dia da semana nós temos pelo menos oito razões por que que nós nos congregamos ao nome do Senhor no primeiro dia da semana. mas esse assunto é tão maravilhoso eu estou explicando isso aqui porque é muita gente achando nossa, mas vocês estão sendo desobedientes à Bíblia a Bíblia diz uma coisa e vocês diz outra e vocês fazem diferente mas na realidade nós não guardamos esse dia porque não há nenhum mandamento no Novo Testamento os demais mandamentos todos têm respaldo no Novo inclusive o mandamento não adulterarás não cobiçarás não dirás falso testemunho honra teu pai tua mãe todos eles são respaldados no Novo agora o quarto mandamento que para muitos é o selo de Deus ele não aparece sequer mencionado em nenhum dos livros canônicos do Novo Testamento é porque o sábado era a figura de Cristo do nosso supremo descanso razão pela qual ele não podia aparecer mencionado no Novo Testamento porque ele é a figura do nosso eterno descanso e é bem melhor descansar em Cristo que é um descanso eterno do que descansar num dia de 24 horas quer dizer muito mais salutar e mais honroso mais sublime mais glorioso descansar em Cristo por isso que nós não preocupamos muito com essa questão de descanso ainda mais que me quer levantar e andar porque não será que o vosso descanso por causa da corrupção que destrói e que destrói grandemente o melhor descanso é em Cristo e o sábado é apenas figura desse nosso eterno descanso eu vou ter que parar porque senão eu vou alongar a prática até a meia-noite e não posso seguir mais que Deus nos abençoe ricamente amém amém Obrigado.